Governador Valadares é um dos 172 municípios da Regional MG03 que participam das Olimpíadas Brasileiras de Matemática. No ano passado, 323 mil alunos da Regional disputaram a primeira etapa, 16 mil se classificaram para a segunda etapa e 148 receberam medalhas de ouro, prata e bronze. Valadares teve 17 medalhistas no total. A participação de um modo geral da Olimpíada é muito grande, nós temos 99,7% das escolas estaduais participando. Nós temos a participação das escolas hoje particulares, que é um grupo bem considerado. A partir de 2017, esse grupo passou a participar da Olimpíada e nós temos um resultado satisfatório, porque se você levar em consideração que em 2006 e 2007 nós não tínhamos nenhum premiado em Valadares, hoje nós temos 17 alunos premiados e entre esses alunos um medalhista de ouro. Para você ter uma ideia, Minas Gerais é o primeiro lugar do Brasil em termos de resultado. Na nossa Regional nós temos 131 medalhistas sem considerar os de ouro, só prata e bronze. São 17 ouros e 131 prata e bronze. Então, um resultado muito bom para a nossa região. Os campeões valadarenses foram homenageados nesta quarta-feira pela Câmara Municipal. Esse é um momento especial para os alunos, porque entre tantas outras homenagens que eles receberam, essa é mais uma homenagem que vai motivá-los ainda mais, principalmente se você levar em consideração que matemática não é o conteúdo preferido de um modo geral. Então, para eles é muito importante essa homenagem. O Caleb, de 13 anos, foi um dos homenageados. Aluno da Escola Estadual Pedro Ribeiro Cavalcante Filho, do bairro Santa Rita, ele disputou a OBMEP pela primeira vez no ano passado e já começou trazendo uma medalha de bronze para casa. Muito bem, eu estou me sentindo muito feliz, por causa que eu nunca fiz uma coisa dessas antes, então eu estou muito feliz. E como que está a preparação para esse ano? Vai ter mais medalha? Está se preparando? Eu estou me preparando, eu já passei pela primeira fase, eu estou indo pela segunda e tomara que eu vou passar. É um sentimento de muita alegria, gratidão de ver o nosso trabalho sendo reconhecido, vendo resultados. Para isso que nós nos esforçamos, trabalhamos e a gente quer ver os nossos alunos tendo futuro, sucesso em tudo que eles fizerem. Das 17 medalhas de Valadares, 7 são do Colégio Tiradentes. A escola faturou uma de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. O Emanuel é um dos medalhistas. Amante da matemática, ele já perdeu as contas de quantas Olimpíadas participou. Em 2021, conseguiu medalha de bronze. No ano passado, foi prata e este ano já se classificou para a segunda etapa. Será que o ouro vem este ano? Tem que ser, ué. Eu sempre fui muito fã da ciência, em geral, as ciências exatas, para ser mais específico. Então, eu sempre busquei participar desse tipo de competição científica, porque, para mim, ao meu ver, é muito gratificante receber essas medalhas, todas essas honras do meu país, por esse meu amor à matemática. 37 alunos do Colégio Tiradentes vão disputar a segunda etapa, que acontece em outubro. A meta é superar o número de medalhas deste ano. Estamos preparando, já teve a primeira etapa, inclusive foi bem concorrida. Tivemos vários alunos empatados e a gente fez uma seleção interna entre os empatados. E aí a gente fez a seleção, os alunos estão participando agora de um treinamento. Nós temos dois alunos de alta habilidade, eles estão treinando os alunos do nível 1 e nível 2, com a minha ajuda e de outros professores de matemática.